Bem, vamos fazer o unboxing deste Ring Light. Este é um Ring Light, como podem ver, bastante protátil. E isto aqui, nós produzimos isto especialmente para quem tem a necessidade de produzir vídeo, que já tenha feito cursos connosco, ou tenha os livros, mas não necessariamente, pode ser para qualquer pessoa. Portanto, temos aqui o Ring Light, temos aqui um tripé muito bom, e neste caso vem aqui com a marca Vasco Marques Digital Academy, precisamente porque é pensar nos nossos alunos ou quem tem os nossos livros, mas mesmo quem não seja nosso aluno, se quiser adquirir, também poderá fazer, não tem qualquer problema, enviamos para qualquer pessoa. Agora, o nosso objetivo principal é servir com os nossos alunos, com as melhores soluções possíveis. Bem, colocamos aqui este tripé, agora colocamos aqui, vamos rodar aqui, não sei se isto é a melhor forma, se calhar a mais fácil é rodar a parte de baixo. Ok. Ok. E agora, colocamos aqui esta peça. Aqui, se necessário, pode-se colocar um adaptador e colocar aqui uma câmera de filmar ou uma câmera de fotografar reflexo. Mas, neste caso, ele vem já com o adaptador para o smartphone. É só enroscar. Ok. E já está. E aqui colocamos o smartphone. Bem, para ligar este Ring Lite tem uma grande vantagem, é que funciona só por USB, significa que eu posso ligar aqui ao powerbank e agora está pronto a utilizar. Portanto, significa que ele funciona sem fios com powerbank. Este powerbank não está incluído, mas pode ser adquirido extra ou podem usar qualquer outro powerbank. Qual é a vantagem? Para já, vários tipos de cor. Cor natural, cor fria e cor quente. E, depois, pode-se ter menos intensidade. Ok. Pouca intensidade. Tem aqui o comando. Ou mais intensidade. Portanto, temos três tipos de tonalidade. Várias intensidades. Ok. Aqui desligo. Posso também ligar a um computador. Ou posso ligar a um carregador de um telemóvel USB. Qualquer, aliás, qualquer coisa que seja por USB alimenta este Ring Lite. Portanto, é excelente. É super prático. Muito leve. Muito fácil de transportar. Desmonta-se. É feito para usar com qualquer smartphone. Ou podemos colocar aqui um adaptador adicional para usar com uma câmara de filmar ou de fotografar. Mas a ideia principal é usar com um smartphone. Pode ser utilizado, por exemplo, para reuniões em Zoom, para gravações com smartphone, para diretos, para fazer cursos online. Enfim, qualquer tipo de... para stories do Instagram também. Qualquer tipo de produção de conteúdo em vídeo. Desta forma fica muito mais homogénea a gravação. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.